Prenderam o ex-presidente, Prisco. Não comenta ainda não, daqui a pouco eu trago a sua opinião, mas prenderam o ex-presidente. O segundo, né? O segundo preso. E tem dois a caminho, dois ex a caminho. Da prisão? Olha só a informação. Outros dois, né? O Prisco acompanhou essa informação agora pela manhã. Aliás, é o assunto do dia. Vamos lá, então, podemos já pedir a opinião do Prisco agora? O que aconteceu? É Lava Jato? Que crime foi, Prisco? É Lava Jato, só que dessa vez não foi Sérgio Moro, até porque ele não pertence mais à magistratura, não está mais em Curitiba, mas no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Foi Marcelo Bretas, que é o juiz federal do Rio de Janeiro. E não é prisão provisória, é preventiva, ou seja, sem prazo de liberação. Podemos até raciocinar que, oh, talvez não houvesse a necessidade de já prisão direto, talvez, o chamasse para prestar alguns esclarecimentos e tal. Mas, de qualquer maneira, tem muita coisa rolando em torno da figura de Michel Temer, que vale relembrar. Duas vezes conseguiu, como presidente da República, derrubar duas denúncias na Câmara dos Deputados, usou seu capital político, derrubou as duas denúncias e aí o Supremo não o julgou. E, não tendo julgado, ele não foi afastado da presidência. Agora, uma vez concluído o seu mandato, perde o foro privilegiado, aí vira na condição de qualquer cidadão. Tudo teria a ver com a questão relacionada ao Porto de Santos. E quem também estaria para ser preso, não se sabe ainda se já o foi, é o seu amigo, MD Bista, e que ocupou uma posição que tinha relação com toda essa questão de concessões e privatizações e tudo mais, que é Moreira Franco, que vem a ser sogro da mulher do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ontem teve um desentendimento com Sérgio Moro, que vamos apreciar num segundo momento. De qualquer maneira, mais uma vez ocorre uma operação no momento em que se discute a questão da Previdência. Teria alguma relação de causa e efeito? Essa prisão de Michel Temer? Claro que ele tem maus feitos a responder. Mas eu falo pelo momento. Será que teria alguma relação? Porque com Michel Temer, a gravação da JBS já foi assim. Coincidiu com o momento em que a reforma da Previdência estaria para ser votada. Será que ela não é desejada por algumas instituições brasileiras? Alguns poderes da República? Isso só o tempo tirar. Mas de qualquer maneira, não dá para questionar a Operação Lava Jato. Se deve, tem que pagar. Seja ex-presidente da República ou não seja. A propósito, meu caro Fernando, vamos ao telão aqui. Michel Temer foi a vítima de hoje. Lula da Silva já está preso há mais de um ano. Dilma Rousseff, que ficou entre Lula e Michel, aliás, Michel assumiu porque ela sofreu impeachment, era o vice. Dilma deve estar apreensiva. E não é para menos. Vem por aí a delação de Antônio Palotti, que foi seu secretário da Casa Civil. Aliás, ministro. E também ministro da Fazenda de quem? De Lula da Silva. É pura nitroglicerina. A delação de Antônio Palotti. Ele conhece tudo do PT e de todos os seus personagens. E, finalmente, um outro presidente que também já sofreu impeachment, lá em 92, mas voltou à política, é senador, e que também responde na Lava Jato, em relação a Mensalão, a Petrolão, Mensalão originalmente e Petrolão no contexto da Lava Jato. Portanto, meu caro Fernando, olha, estamos falando em quatro ex-presidentes. Dos últimos trinta e tantos anos, só está fora, por enquanto, de qualquer risco, Fernando Henrique Cardoso. E Itamar Franco, que não está mais aqui. Muito bem. Olha aí, ó. A gente vê agora imagens do ex-presidente Michel Temer em visita à Santa Catarina. Ele foi do céu ao inferno, literalmente. Há três meses, era a maior autoridade do país. Do Alvorada, direto para a prisão. Michel Temer preso. Você viu que a gente aqui é informação, na opinião de Cláudio Prisco Paraíso, que, inclusive, já entrevistou Michel Temer diversas vezes, e que vai continuar acompanhando essa situação. Inclusive pelo SBT. Eu estive com você na entrevista. É, nós o entrevistamos em janeiro de 2015. Ainda era vice-presidente. Vice-presidente. Janeiro de 2015. Legal, daqui a pouco. Na base aérea aqui de Florianópolis. É verdade.